Eu tentei tanto, Brooke, porque eu não venci. Você pode vencer. Para de se atormentar, Grant. Brooke, eu não posso te dar uma casa decente. Não posso te dar um carro guiante. Eu sou um treinador fracassado e... Eu não posso dar os filhos que você quer. O quê? Como todo o resto do problema sou eu. O que Deus está fazendo comigo? Por que isso tem que ser tão difícil? Tudo bem. Chegou a hora de você dar um basta nos ataques do inimigo contra a sua vida. Contra seus sonhos e contra a sua família. Gobertos pelo sangue de Jesus será uma corrente de fé de oito dias consecutivos, com ministrações impactantes. Esta campanha acontecerá na The Londres e terá início na véspera do feriado de Páscoa, quinta-feira, dia 2, até o dia 9 de abril. Participações especiais, pastor Wesley Alves da Inglaterra. Deus pode não estar bradando aí na sua vida em situações, em problemas, coisas que parecem que não vão, não andam, não saem do caminho. Mas eu quero profetizar no nome de Jesus, que após terminar esses oito dias, Deus já vai ter bradado de uma forma sobrenatural. Levante a mão só aos que crê e abra a boca e diga a glória a Deus. Pastor Alexandre Guilherme do Brasil. Quando Deus vem para nos visitar, Ele não vem para ajudar. Ele vem para resolver. Eu vou falar de novo. Quando Deus vem, Deus não vem para ajudar. Deus vem para resolver. Então a minha profecia é essa. Daqui até meia-noite, Deus vai resolver. Pastor André Silva do Brasil. Eu estou aqui porque eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver coisas grandes. Eu quero ver nas próximas 24 horas, Deus abalando Londres para mudar a minha história. Eu quero ver Deus chacoalhando o trono. Eu quero ver Deus abalando a monarquia. Mas levantando homens e mulheres para dar um passo de fé e receber o extraordinário da parte de Deus. Então se Deus é Espírito, eu e você temos que entrar no Espírito. E no louvor, cantor Gerson Rufino do Brasil. Não temo mais o mar. Pois sempre está a minha fé. No meu barquinho está. Exatamente o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 11, é o que acontecerá em sua vida. Vencerão pelo sangue do Correio. O desejo de viver uma vida de vitórias através do sangue de Jesus se torna realidade para você aqui na AD Londres. 155 Wharton Lane, Londres. NW 107NJ. Para melhores informações, acesse www.adlondres.com. Campanha Cobertos pelo Sangue de Jesus. Participe, seja abençoado e continue vencendo pelo sangue de Jesus.